Jesus falou que em tarde é a voz de Deus, porque lá é que a voz passou, que a luz do homem é mesmo. O homem existe dois caminhos para isso, é o céu e o céu, mas onde vai parar? Jesus falou que o caminho da voz dele, ele vai descobrir sempre a vida dela. Mas aquele que entra na porta da hora, a Bíblia diz que ele vai sofrer, o tanto da combinação é perto. Apocalipse 20, versículo 11, Eis que vim um grande trono grande, e o que estava sentado sobre ele, de que pude a presença no cústico da Terra e do céu, e eu os ajudo dar para eles. E está descansando esse nome, o irmão Presidente, o irmão Governador, o irmão Presidente, que é o Senhor Jesus, 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 que é o Senhor Jesus. Nós temos a oportunidade de buscar a Deus em quantos anos de vida? O livro de Jesus, capítulo 9, versículo 27, está escrito Que depois da morte, segue-se com isso O juízo de Deus é ser misericórdia Para aqueles que não fizeram misericórdia Para aqueles que não terem misericórdia Diz a Bíblia que o homem será julgado O juízo de Deus é por causa dos nossos pecados A Bíblia diz que os nossos pecados da separação Entre nós e os nossos pecados Nossos pecados da separação Entre nós e os nossos pecados de Deus A Bíblia diz Quem preto matizar a liberação Aquele que não veja estar condenado O homem que sabe se for Da condenação da sua alma Ele vai se deparar Com o juízo de Deus Não adianta se eu acredito ou não Mas o problema é seu No dia do juízo final Você vai dar conta das suas obras Jesus está comprando Deus abençoe a Deus E perto da meia-noite Ouviu-se um clamor Dizendo Aí vem o esposo Deus abençoe a Deus T 좋아s! Legenda por Sônia Ruberti